Fala rapaziada, beleza galera? Se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível, deixa o like e compartilha o nosso canal e se tiver interesse, estamos na nossa quarta ação entre amigos, onde por apenas R$36,00 vocês concorrem a um Go Power completo com sua expansão fixa legalizada e R$1.000,00. Também se tiver interesse, pessoal, eu já abri a quinta ação, onde por apenas R$15,00 vocês concorrem a um iPhone XR ou a um Pix de R$2.800,00. Essa ação do iPhone e barra Pix são apenas 300 números, então essa aí vai terminar rápido. Eu vou falar sobre três carros, pessoal, que eu acho que ainda passam meio despercebidos para a galera. Quem for entusiasta da marca, quem curtir a marca, vai gostar desses carros. Inclusive, eu me encaixo nisso, eu sou entusiasta da marca, tenho muitos carros, principalmente nos anos 90, dessa marca que eu acho bastante interessante, mas quem não é tão ligado, passa despercebido. É o Punto, o Línea e o Bravo, galera. O Punto com o motor 1.4 T-Jet lançado em 2009, o Punto no Brasil existe desde 2007, mas com a motorização 1.4 Turbo só em 2009 ele apareceu e o Línea também. O Bravo é o substituto do estilo, então o Bravo entrou em linha em 2011, então o Bravo já é um pouquinho mais atual, vamos dizer assim, dois anos depois do Punto ele foi lançado e também com a motorização 1.4 Turbo, mas o Bravo tem uma diferença que ele tem o botão Overbooster, que dá um pouquinho mais de torque para o carro, coisa que o Punto e o Línea não tem. Quando o Punto, principalmente, foi lançado, ele me chamou muito a atenção, porque ele é um carro que, esteticamente falando, ele tem diferenças que são muito agradáveis na versão T-Jet e isso também se estende ao Línea e ao Bravo, mas o Punto, na minha opinião, é o que mais diferencia, é o mais bonito, tanto o Punto pré-facelift, que é esse de ano 2009, quanto o Punto pós-facelift, que se eu não me engano foi lançado em 2012 ou 2013. Então ele é um carro muito bonito, é um carro que tem, você consegue enxergar diferenças nele e você percebe que é o T-Jet. Na minha opinião, diferenças maiores do que o Línea e o Bravo. Quando se fala nesse carro, muitas pessoas já associam diretamente ao 1.4 TSI do Golf TSI e ao 1.6 THP, mas eu arrisco a dizer para vocês, galera, que numa comparação direta, ele chega a ser até mais barato de manter em muitas coisas do que o 1.6 THP e do que o 1.4 TSI. O carro em si, ele vai ser mais barato em muitas coisas de manutenção do que os carros com motores THP e TSI. É um carro que o custo de manutenção vai ser similar a C4, a Cruze, a Focus, a i30, ele não foge muito do valor desses carros. Mas você, como todo carro turbo, como a gente sempre fala aqui no canal, você vai ter que ter uma atenção um pouco maior para o intervalo das trocas de óleo, usar um óleo de qualidade, trocar sempre os filtros, é esse tipo de cuidado que você tem que ter a mais no carro desses. Só o que acontece? É um carro que hoje em dia, ele já começa a cair na mão das pessoas que são um pouco negligentes com manutenção. Então, cada vez mais, está ficando difícil achar um carro desses em bom estado. Mas é um carro que vale muito a pena, eu recomendo bastante, é um carro que não tem grandes problemas crônicos. Acredito eu que um dos maiores problemas desse carro seja o coletor de escape, que às vezes pode dar um problema e ele começar a não encher a turbina conforme é o esperado. Mas é algo que você pode observar até no painel. Ele tem no painel, e isso é uma coisa que eu acho que faz falta em muito carro turbo, muito carro turbo de fábrica, eu digo, que falta um manômetro, um relógio, alguma coisa que a gente possa verificar o quanto a turbina está enchendo. E isso até no próprio Uno, lá dos anos 90, já tinha um reloginho para você medir. E nesses carros da Fiat, nesses 1.4 T-Jet, vai ter um reloginho, um marcadorzinho digital, vou tentar achar uma imagem de um similar aí. E aí, se não estiver enchendo por completo, você sabe que a turbina não está enchendo. Então, aí você vai ter que fazer um reparo no coletor de escapamento, é um reparo que é possível ser realizado, um reparo que não se tem grandes dificuldades para ser feito. Dos três carros citados, eu acho que o mais esquecido ainda acaba sendo o Linea, e o Linea é um bom carro. Tem o Linea 1.9, que não é tão recomendado, porque é um motor mais dele apenas, vai ter algumas peças aí que vão ser só dele, então esse realmente não é tão recomendado. Mas o Linea em si, ele é um carro bacana. Eu, como tem lá no vídeo do estilo, que a gente já fez aqui no canal, não recomendo a compra desses carros com câmbio Dualogic. T-Jet não saiu com esse câmbio, tá? T-Jet não saiu com esse câmbio Dualogic, apenas manual, ainda bem. Mas o Linea, nas outras versões, ele tem a opção do câmbio Dualogic. Eu, mais uma vez, digo aqui para vocês, não recomendo. Isso vale para o Linea, para o Punto, para o Bravo, para todos esses carros que têm a opção do câmbio Dualogic. Você me prefira a versão com câmbio manual, beleza? Então, o Linea, eu acho que é o que mais sofre ainda desses três, porque o pessoal ainda lembra do Bravo, o pessoal ainda lembra do Punto, mas o Linea acaba ficando meio esquecido, não só na versão T-Jet, mas também como nas outras versões, tá? Mas são três carros bem recomendáveis e tem um bom acabamento. O Bravo ainda vai ser superior em acabamento, mas ambos têm um bom acabamento. o Punto e o Linea aí vão ter um desempenho, pelo menos de arrancado, um pouco mais interessante por serem mais leves. E sim, o Linea, ele é um carro leve até, mesmo sendo sedã, ele tem um peso aí bem interessante. Então, o Linea, mesmo sendo sedã, ele consegue ser um pouco mais leve que o Bravo. Dos três, o mais leve é o Punto, tá? Então, o que vai ter aí, o que é pra princípio ter o melhor 0-100, tá? Isso aí, claro, que só colocando na rua, né? Só colocando na pista pra gente saber de fato, porque são motores com a mesma potência, né? Isso aí vai depender do estado do carro, o piloto e tudo mais. Mas, em tese, é pro 1.4 do Punto ter um desempenho um pouco melhor aí na arrancada, beleza? E também, pessoal, o mercado do Linea vai ser um pouco pior do que o do Bravo T-Jet e do Punto T-Jet, tá? O Linea T-Jet, por ele não ser lembrado, pelo Linea das versões normais não ter uma grande aceitação no mercado, Ele vai ser um carro mais barato desse comprar do que o Punto e o Bravo, beleza? Uma dica que eu dou, se possível, galera, é comprar o estilo e o estilo, desculpe, Comprar o Bravo e o Punto com o teto Sky Window, que é um charme à parte, é algo muito interessante, é algo muito bacana, É a cereja do bolo, vamos dizer assim. Mas, mesmo sem teto solar, são carros muito legais, carros que valem a pena e eu tenho certeza que são boas opções Para quem está olhando aí um Golf 1.4, que é um carrinho aí turbo, com uma potência na faixa de 150 cavalos, tá? Esses 1.4 turbo da Fiat, eles são um pouco mais fortes do que os TSI 1.4, tá? Em questão de números, mas na prática é um desempenho bem similar, tá? Um desempenho aí bem parecido, os Golf vão ter um pouco mais de torque, tá? E quando for o câmbio DSG, que é um câmbio muito rápido, vão ganhar aí por isso aí, mas a tocada dos carros é bem similar, beleza? Mas, se você está atrás de um carro desses aí, um Golf aí, quem sabe, está achando um pouco caro, um pouco difícil de achar, Eu tenho certeza que o TGET 1.4 vai ser uma belíssima opção e eu recomendo muito a compra, beleza? Valeu, galera, obrigado por ter assistido o vídeo, tamo junto!